Olá meus amigos, minhas amigas, um ótimo dia para todos vocês. Bem gente, eu fiz aí um vídeo agradecendo alguns amigos e ao mesmo tempo divulgando o canal dessas pessoas que comentam aqui no meu vídeo. E eu tive lendo os comentários e tem muita gente que pediu para que falasse o nome deles. Então eu fiz uma pequena listinha aqui e vou falar o nominho de vocês, tá gente? Não é todo mundo não, tá? Tem muita gente que ainda ficou de fora, tá? Na próxima vocês podem estar na minha listinha, tá bom? Bom, então aqui é apenas umas 30 e poucas pessoas. E então eu quero falar o nominho deles, vocês vão lá, né? Anota direitinho aí, dá uma pausa no vídeo para anotar direitinho o nome da pessoa, do canalzinho. E vão lá, né? Prestigiar, dar um apoio, um joinha, se inscrever, se gostar do vídeo. E eu tenho toda a certeza que eles vão se tornar seus amiguinhos também, tá? Fala que veio através do Vovô News, que eles com certeza vão ser seus amiguinhos também, tá? É tudo gente que estão aí, lutando, batalhando aí, para conseguir amiguinhos aí no seu trabalho, no seu trabalhinho, ok? Então, roda a vinheta! Bem, meus amigos, então vamos lá, vamos ler aqui o nominho das pessoas, né? E pediram... M.C. Cabrito, o Pug de Curitiba, Victor Gamer e Vlog, Juliana Domingues, Ludmila Coakie-Chan, LF Destroyer, Bruna Lima, Isadora Lubazzi, Oi, Isadora Lubazzi, tudo bem aí com você? É uma seguidora minha, muito antiga, né? Isadora Lubazzi. Mundo da Lívia, Maria Braga, canal Adora, Adorei e Age, canal Adorei e Age, Conan, Drige 333, Diversão com Nicolinha, Érica Mirelli, Tony O Piratinha, Eloísa BR, Blog das Irmãs Bila, Cauã Gabriel, Cauã Gabriel, Laudison Black, Turamas, Tia Salvina, Super Slime, Pedro Lucas Gouveia, Silvia Alba de Oliveira, Sassa, Gabi e Brinquedos, Biel, Feitosa, Luan Gonçalves Neves, Tá Entendiado, e Bia G, tem mais um pouquinho aqui em cima, Wesley Barros, Blog da Tata, Enzo, Blogs, Planeta da Lore, Sérgio Levis, entrevista da Itália para o Brasil, Isabela e Roque, Giovana e Seus Cavalos, diário de uma youtuber, Bia Silva Araújo e Cecilinha e Mãe Vivi, que editou esse vídeo, ok? Muito obrigado, e continue aí, tá gente? Sempre gente nova aí, eu estarei divulgando, tá? Quem já foi divulgado, não peça mais, porque eu tenho que dar preferência para quem ainda não foi divulgado, ok? Muito obrigado, um abração a todos, vão lá, se inscrevam, tá gente? Fala que veio através de mim, e vocês vão ganhar mais um amiguinho, tá? Com certeza, tá? Um abração para vocês, obrigado, fique com Deus, tá? Tchau gente!